Gente, eu não sei se todas as mulheres são assim, mas quando eu falo Giovana, vou te buscar um trabalho, Giovana, vou fazer não sei o que. Se eu não fizer, ela fica diferente comigo, ela briga comigo, é agonia. Hoje eu tava com um dia cheio de coisa pra fazer, fiz, movimentei montanhas pra ir buscar ela aqui, porque eu falei que ia buscar ela no trabalho. Aí que a boca ela tá vindo, eu acho que eu cheguei até um pouco mais cedo. Ah, não vejo que seja de estresse não, não vejo que seja de estresse não. Só porque a porta não abriu, na hora que você fechou. Eu não tenho mais. Como é que foi esse trabalho? Tranquilo. Tranquilo? Tá bem? Tô. Tô com fome, tá com fome mesmo? Não. Tá com fome? Eu comi... Gente, ela come mais que eu, só pra você saber. Eu engordo, mas ela come mais que eu. E continua fita, gente. Tô comi o quê? Não importa. Por que ela não trouxe pra mim, né? É, sei. Tem o quê? Comida baiana. E ainda o almoço que eu levei pra você. O que é que tem? Ah, mas aqui. Tem dois fatos de crescimento, eu tô comendo por dois agora. Por quê? Por dois? Como assim? Doi com mais... Como que eu falo, né? As perguntinhas bem rapidinho aqui. Por que você não mostra os seus pais? Porque minha mãe mora em Tadouro Sampaio. Gente, pra quem não sabe, eu moro sozinha, mora aqui no Salvador. Minha mãe mora em Tadouro Sampaio. E meu pai já é falecido a, salvo engano, dois anos e alguns meses. 20 anos, vou fazer 21 dia 3 de agosto. E quero presentes, tá? Procedimento estético. Porque mulher, qual o segredo pra ser perfeita assim? Mulher não tem nenhum procedimento estético porque eu não tenho dinheiro. Procedimento de dinheiro tava lotado, tava socado. Até eu tava com procedimento estético. Mas não, não tem segredo nenhum não, menina. Toma água só. Não, mentira. Eu tô mentindo. Eu tenho procedimento estético. Se for pra falar de procedimento estético, eu tenho micropigmentação na sobrancelha. Só isso. E o resto aqui é maquiagem, um pouco de filtro do Instagram. Mas eu sou bonita, tá, gente? Pelo amor de Deus. Papi, eu sou bonita. Já fez o da injeção messigina? Não, nem conhecia. Nunca nem ouvi falar. Eu sabia através de você que fez essa pergunta pra mim. Eu fui precisar no Google. E vi, pra quem não conhece, que é o método contraceptivo. Nunca nem vi.